Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Pronto, preparado e querendo a partir de agora começando mais uma edição do seu programa Conversa com a Sério Trindade hoje dois de outubro dois 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 obrigado senhor Jesus obrigado meu Deus pela oportunidade de estar aqui felizaço com saúde com um peito cheio de alegria conectando quarenta e nove emissoras mas muito mais do que isso conectando emoções a partir de agora aumenta o volume tá no ar a conversa com a Sério Trindade hoje começando com o Mahatma Gandhi a Sério é verdade esse cara é demais você nunca sabe que resultados virão da sua ação hoje segundona mas se você não fizer nada não existirão resultados olha que coisa linda do Mahatma Gandhi esse cara nasceu em mil oitocentos e sessenta e nove viveu até mil novecentos e quarenta e oito é um ativista indiano você nunca sabe que resultados virão da sua ação mas se você não fizer nada não existirão resultados uma das grandes coisas que esse cara que foi pior nacionalista anticolonialista advogado e especialista em ética política indiana esse cara fez empregou uma resistência não violenta para liderar uma campanha muito bem sucedida da independência da índia contra o reino unido deu certo deu mais do que certo Mahatma Gandhi é uma autoridade em tudo que diz então ele começa essa semana dizendo você nunca sabe que resultados virão da sua ação mas se você não fizer nada não existirão resultados atenção rede de emissoras está entrando no ar programa a conversa com a Célio Trindade jornalismo responsável moderno e com foco apenas no que é essencial da informação programa a conversa com a Célio agora no seu rádio muito bem nós vamos começar o programa desta segunda-feira programa conversa com a Célio Trindade ouvindo a presidente do Cinti Sermi professora Socorro Carvalho porque esta será mais uma semana de luta e isso ficou definido numa assembleia geral realizada na última quinta-feira na semana passada nós noticiamos isso em primeira mão no blog do Acelio já na semana passada no dia seguinte e hoje segunda-feira começa novamente a luta professora seja bem-vinda amanhã vocês já voltarão a sessão da câmara terça-feira professor é isso mesmo que ficou definido seja bem-vinda Acelio primeiramente obrigado pela oportunidade e nós vamos sim esclarecer o que ficou definido na na última assembleia que ocorreu no dia vinte e oito na sede Cinti Sermi a categoria né ficou deliberado pela categoria e nós iremos permanecer nós iremos para a câmara porque o projeto já deve ser colocado para votação amanhã na terça-feira e os professores estarão acompanhando como ocorrerá essa votação e também o voto dos dos vereadores então nós estaremos se ocupando aquele espaço em defesa dos sessenta por cento do recurso que está aqui nos cofres sessenta por cento destinado à categoria então nós estamos sim é na luta continuando nessa luta que persiste já por algumas semanas e nós sim nós estamos confiantes que nós teremos êxito que esse projeto que vai inibir que o projeto de aplicação do recurso né que o projeto do prefeito que o prefeito não contempla a categoria que esse projeto seja barrado que a deliberação é para que nós deliberamos para que todos estejam na câmara que é justamente para o projeto né o projeto que vai coibir que vai inibir a questão dando autonomia para que o governo gaste o dinheiro sem repassar os sessenta por cento aos professores professora eh me permita perguntar vocês acreditam que os vereadores são dezenove barrarão esse intuito do prefeito Zé Francisco porque o que acontece comumente em câmara a maioria se é do prefeito vota com o prefeito a minoria torna-se oposição vota a favor de uma questão como essa fica ao lado da sociedade como eu mesmo nesse momento defino e a a o atual quadro da câmara municipal ainda é de maioria para o senhor prefeito Zé Francisco dentro desse contexto eu pergunto a senhora o que esperar amanhã terça-feira se este projeto for levado a plenário? e a senhora o que nós esperamos é que os vereadores cumpram o seu papel então os vereadores eles devem agir conforme a legalidade das das coisas eles têm que eles têm que fiscalizar e um projeto que o prefeito coloca na câmara que não contemple a categoria os vereadores têm que ter discernimento de entender e votar sim a favor da categoria então se a maioria é prefeito ou se não é o que nós estamos confiante é na na decisão favorável a categoria e se os vereadores eles não cumprir a sua função então nós enquanto categoria né nós vamos ter o nosso protesto nós vamos deliberar quais serão os próximos passos e também formar a comunidade se assim for que os vereadores não estão não estão cumprindo com o seu papel que é o papel de fiscalizador se eles eles estão com o documento em mão se eles já sabem que é lei então não tem porque os vereadores votar contra a categoria então é nisso que a gente acredita. Compreendi professora eh na assembleia da última semana eu vi pelo comunicado que inclusive publiquei que vocês estão fazendo uma perspectiva no sentido se não for colocado em votação amanhã nós já temos paralisação em vista e protestos também a deliberar agora eu trago aqui a senhora a um outro quadro pra gente imaginar imaginemos que amanhã terça-feira esse projeto vá a plenário seja votado e reprovado ou seja a maioria vai ficar com o prefeito e vai dizer não o prefeito tem o direito de gastar como ele tá dizendo que vai gastar sem dar sessenta por cento aos professores neste caso professora o projeto sendo votado e sendo contrário aos anseios da classe o que acontecerá? E a Célio olha essas decisões sempre é colocado né pra categoria né pra gente fazer a deliberação caso isso aconteça novamente nós marcaremos uma assembleia para as próximas decisões a ser tomada caso o projeto não seja colocado em votação aí a gente vai definir pela paralisação que ainda data definir e que vai ser antes do dia 15 né antes do dia do professor então nós estamos acompanhando ali todas as semanas passo a passo dos vereadores a gente observa que vereador que em sessão fala uma determinada tem um determinado posicionamento quando acontece semana na semana seguinte observamos que o mesmo vereador que defendia os sessenta por cento que defendia os sessenta por cento para a categoria em sessão posterior ele começa a falar contra a categoria então daquele local nós esperamos tudo mas só que nós não vamos desistir é da nossa luta e nós estamos confiante porque nós estamos respaldado por lei e nós queremos sim os sessenta por cento destinado a categoria só para nós encerramos professora é queria que a senhora aproveitasse o espaço aqui do programa conversa com a Célia Trindade para reiterar esse pedido de comparecimento da classe porque quanto mais forte vocês aparecem mais temor vocês causam pelo menos essa é a minha visão então fique à vontade professora nós né nós estamos convidando nós estamos convocando através dos nossos grupos através dos contatos para que todos compareçam a câmara de vereadores e nós também a Célio em deliberação na assembleia que aconteceu no dia vinte e oito nós vamos convidar também os pais a participarem os alunos também a participarem porque a Célio quando a gente chega no nosso contexto escolar os alunos eles perguntam os pais perguntam os pais fazem várias indagações o porquê que os vereadores não votam a favor do professor da categoria o que é que eles estão esperando nas ruas só para você ter uma noção a gente andando nas ruas a comunidade está professora olha a gente está acompanhando é vergonhoso nós sabemos que ali naquela cama os vereadores vota contra os professores é assim que a população elas estão observando então eu reforço que a comunidade com a doença e você pai de aluno compareça a câmara de vereadores também na terça-feira os alunos também podem comparecer na câmara de vereadores e podem também acompanhar porque é um recurso destinado tanto para professor quanto para os 40% para educação para ser incluso na educação então nós convidamos a categoria que faça-se presente na terça-feira porque a gente observa que naquele contexto no momento tem vereador que quer ridicularizar o professor quer dizer que o professor não sabe da aula fica com aquela com aquelas provocações que a comunidade está observando a comunidade está observando nós o acélio particularmente eu tenha duas décadas prestando serviço à comunidade com a da ex então a comunidade ela conhece ela conhece nosso trabalho então nós tornamos né reiterar que os pais os professores os alunos façam-se presente faça presente na sessão da terça-feira na câmara municipal aqui de codó né porque esse projeto ele vai ter que ser votado não tem mais como aqueles vereadores empurrar para frente não tem que ser na terça-feira só se eles combinaria entre eles de não comparecer e não dá licor na sessão mas vai ter que acontecer muito bem obrigado professora mais uma vez pela gentileza professora professora socorro carvalho gentilmente aqui conversando com os amigos do programa conversa com a sério trindade boa sorte obrigado professora tchau tchau o maranhão e o brasil são destacantes no programa a conversa é com a sério trindade saindo só da região dos cocais senhoras e senhores após conversar com a professora que amanhã é um dia muito intenso aqui em codó vou agora para a capital são luís mas nessa neste assunto de são luís eu mexo com o maranhão inteiro porque são alunos da universidade federal do maranhão e lá na casa do estudante da universidade federal do maranhão moram né residem alunos de todo do estado é aquela turma que sai da zona do da zona rural do interior do estado do maranhão passa no vestibular da universidade federal e como não tem parentes lá acaba optando por ficar morando mesmo residindo na casa do estudante mantido pela universidade federal do maranhão agora lá tem problema demais só na semana passada você ter noção aluno se acorrentou para poder chamar a atenção da direção a amanda furquim que a primeira aluna da universidade que a gente vai ouvir agora fala dela ela apareceu numa reportagem acorrentada para que para chamar atenção na casa para você ter noção casa do estudante da universidade federal do maranhão na capital são quatro máquinas para lavar a roupa dos estudantes só uma funciona tem cano estourado esgoto estourado alimentos estão chegando com prazo de validade vencidos olha que absurdo isso é a universidade federal do maranhão alimentos estão chegando para os estudantes da casa com prazo de validade vencida eles mostraram isso numa reportagem e aí com toda a razão fala agora conosco a amanda furquim que foi a estudante que fez o extremo lá ela é estudante de artes e ela exatamente se acorrentou nesse protesto para dizer olá reitoria nós estamos aqui estamos sofrendo precisando de vocês fala amanda a gente está tentando conversar com eles há muito tempo é gente por papéis a gente vê que tem verba assim para a universidade só que não está sendo usada para os estudantes a gente teve acessão documento que mostra né que para cafezinhos coquetéis para nomeação que são eventos que os estudantes não participam é gasto sete milhões e seiscentos mil reais enquanto para assistentes estudantil é apenas destinado 500 mil é realmente uma grande diferença viu amanda amanda furquim foi a aluna que se acorrentou aí nesse protesto da semana passada e essa segunda-feira já é uma semana em que essa luta recomeça porque nada mudou a ufma só diz estamos com diálogo aberto com os alunos mas na prática essa é a realidade dos da da casa do estudante da universidade federal do maranhão e o davi santos que é um aluno de letras da universidade faz agora uma reclamação sobre acessibilidade ele tem deficiência física e aparece reclamando também dessa situação não apenas da casa mas assim dos acessos a casa se ele vai da casa para o prédio onde acontecem as aulas falta acessibilidade dentro da universidade federal do maranhão olha o david santos falando aí é necessário que tanto a ufma quanto a coordenação sobre nesse momento né para que a gente venha ter uma acessibilidade não só aqui na casa dos estudantes mas também no trajeto até casa dos estudantes tá aí o caso do david santos que é apenas um dos problemas como você tem acompanhado desde o início desta fala sobre os problemas da universidade federal do maranhão e eu trago agora o aristóteles lima ele coordena a casa do estudante da ufma onde ele faz o seguinte diálogo olha a gente tentou diversas vezes conversar resolver administrativamente até o ponto de chegarmos a procurar imprensa fazemos esse tipo de protesto denunciarmos ao ministério público federal para ver se a gente tem algum tipo de auxílio porque como a própria aluna aí que se acorrentou a amanda furquim ela deu um dado interessante como é que a ufma gasta sete milhões de reais em coquetéis recepções e tal e direciona apenas 500 mil para assistência do aluno como é que isso se concebe então é isso que os alunos estão questionando e chamando atenção agora não apenas da 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 reitoria mas de toda a sociedade maranhense vamos ouvir o aristóteles a gente tem tentado manter o diálogo a gente mandou inúmeros ofícios sobre nossas demandas até que a gente chegou ao ponto de ter que denunciar a universidade como a gente sempre faz não é para poder conseguir garantir os nossos direitos a casa ela não foi feita não tem uma estrutura de fato de uma casa tanto que não tem uma saída de emergência todas as salas possuem grades né não tem uma segurança para aqueles estudantes então a gente está perguntando na verdade é cadê toda a verba que está sendo destinada a ufma e não chega para ser feito essas melhorias e eu vou trazer agora o professor bartolomeu mendonça que é da universidade federal do maranhão ele faz parte também da associação dos professores né que defende sindicato associação não sindicato dos professores da universidade federal que defende também os mesmos interesses desses alunos da residência ele faz um pouco do histórico diz que isso aí foi fruto de uma luta anterior a esta para se ter essa residência e que realmente está faltando um pouco mais de transparência na utilização dos recursos da universidade federal do maranhão vamos ouvir o professor bartolomeu mendonça por favor para você ter ideia a residência estudantil que está aí hoje aqui foi fruto de uma luta muito grande de greve de fome dos estudantes então infelizmente a administração superior tem sido pouco transparente no uso dos orçamentos não tem feito diálogo com os estudantes e nós do sindicato dos professores da turma sessão sindical sempre temos apoio e vamos continuar apoiando que é uma luta digna por comida por casa por educação de qualidade e por transparência na administração da universidade sobre todos estes problemas a universidade federal do maranhão tem emitido nota à imprensa dizendo que está aberta ao diálogo tem tentado conversar com estes estudantes está provado que não tem adiantado nada né o maranhão e o brasil são destaques no programa a conversa é com a sério trindade trabalhamos em nome de lojas tropical ou mania de preços baixos nessa segunda-feira está na hora de você comprar o seu guarda-roupa cama ventilador sofá malas mesas para seu escritório aquele conjunto de mesa que você está namorando há muito tempo hoje está com o preço lá embaixo na loja tropical venha venha conhecer entra na vermelhona aquele ar refrigerado maravilhoso aquele atendimento 100% qualificado e o preço o menor preço de codó de timbiras de coruatá de gonçalves dias o menor preço aqui de dom pedro aqui na rua engenho rua mesquita o menor preço de fio 12 loja tropical aqui na riba magaliza não perca tempo aquele armário tem aquele ar condicionado esse calor danado muriçoca tá pra me levar a sério acaba com isso ar condicionado tem um ventilador lindo aqui te esperando aparelhos de som caixa amplificada televisores tem de tudo aqui na loja tropical hoje a segunda tá tá na hora de você comprar venha loja tropical ou mania réa de preço baixo atenção emissoras hora do intervalo a conversa com a sério trindade volta já no aniversário noroeste a inspiração e a diversão marcam presença em uma celebração repleta de elegância beleza e glamour e a melhor parte é que somente no mês de aniversário comprando agora em outubro com o cartão noroeste você tem até 90 dias para começar a pagar junte-se a nós nesta festa de moda e estilo e concorra mais de 200 mil reais em prêmios aniversário noroeste celebre uma festa de moda e estilo bloquearam a internet amor ou pelo amor de deus minha senhora coloca minha internet de volta segunda-feira eu juro que pago é porque eu perdi a fatura aí depois eu fiquei sem dinheiro como é que envia você tem internet? não, passe mais por isso mais uma vez a flash net sai na frente e agora lança o aplicativo da flash que com ele você vai ter acesso a segunda via de fatura a liberação por confiança que nada mais é do que a promessa de pagamento você vai poder também fazer a abertura de chamado além de poder também visualizar o seu plano de internet e aí, falta o que pra você entrar pra melhor? só vem Olá, eu sou o Leandro de Sá e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro o mais completo e moderno de Codó aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais eu sou médico neurocirurgião eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças na parte do atendimento adulto a gente faz atendimento de diversas patologias desde dor de cabeça, que é a cefaleia doença de Parkinson, o adulto, o tremor são várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa da área adulta na faixa da área pediátrica a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento que aí inclui transtorno do espectro autista TDAH, que é hiperatividade atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança a equipe multidisciplinar ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório e aqui a gente tem toda a estrutura tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma exames da parte cardíaca então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais é isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida Brasileirão, Campeonatos Europeus, UFC e muito mais te espera acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade Brasil Esportes, Esporte é tudo Você quer sentir como nunca se sentiu antes? e ver o mundo de uma forma como nunca viu? então venha para a Ótica HP aqui temos estilo, qualidade e excelência as melhores marcas em um só lugar na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas pra nós, você é mais que especial temos consulta todas as segundas-feiras a partir das 14 horas na compra do seu óculos a consulta é grátis ligue 98203-1840 e agende sua consulta nós temos as melhores marcas nós temos as melhores formas de pagamento à vista, ótimos descontos aceitamos todos os cartões ou se preferir temos nosso crediário próprio Ótica HP a melhor para você Praça Ferreira Baima Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança Afinal, ele não demora Consórcio Canopus Quando a gente planeja a gente realiza Olá mulheres Como ginecologista eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças E para incentivar ainda mais esse cuidado no mês da mulher estamos oferecendo um como promocional imperdível Aproveite essa oportunidade Agende essa consulta e garanta o seu pacote completo Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codó e estamos com o Amarildo Filho que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codó que se preocupa sempre não é isso? Amarildo com o atendimento da população e hoje é uma festa para os pais aqui, né? Com certeza meio de agosto a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos clientes, papais da nossa querida cidade de Codó que já quero aqui parabenizar por essa data especial homens trabalhadores guerreiros que sempre buscam aí educar, né? correr atrás do pão de cada dia para seus filhos e também estaremos hoje aqui recebendo a imagem de Nossa Senhora nossa Mãe Rainha que era aqui pedir as bênçãos, né? para todas as famílias nossos clientes nossos amigos que passem na frente aí por ano todo um mal, né? danos, proteção e principalmente saúde que é a nossa maior riqueza Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano é importante para o atendimento na população? Com certeza eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você amigo e cliente porque sem vocês nada estaria acontecendo sempre dedicamos aí o nosso melhor para nossos amigos nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia porque hoje o que a gente preza qualidade é como eu sempre falo às vezes você costuma pagar mais barato mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa então você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar Para finalizar o nosso bate-papo com a sua mensagem que nos pais já passou mas está valendo porque tem festa aqui hoje Justamente quero que mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade parabenizar também meu pai que acho que muitos sabem aí que sofreu um acidente já 60 dias atrás está em fase de recuperação em Teresina dizer que eu lhe amo certo? E conte comigo porque juntos somos mais fortes um grande abraço na Sonha Variedades venha para a Sonha Variedades e economize para valer e não esqueça de acessar o nosso Instagram arroba Sonha ponto Variedades oficial e fique por dentro de nossas novidades Sonha Variedades um verdadeiro mini shopping sempre com você Rua Afonso Pena Centro No mês da independência do Brasil a FC Motos Yamaha vai decretar de vez a sua liberdade é toda a linha de 150 a 320 cilindradas com zero de entrada e menor taxa de financiamento do Brasil eu disse zero de entrada e menor taxa do Brasil e tem mais peças e acessórios com 20% de desconto FC Motos aqui a sua independência é na hora zero de entrada e menor taxa do Brasil em Codó Barra do Corda São Luiz e Floriano Piauí Dia das Crianças Paraíba presentes para pular de alegria Prisciclo Calesita até 10 de 37,90 sem juros Bicicleta Houston Nina Aro 20 até 10 de 66,90 sem juros Bicicleta Houston Trump Aro 20 até 10 de 65,90 sem juros Não é brincadeira tem muitos presentes em até 10 vezes sem juros e frete grátis Entendemos a sua necessidade estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó Timbiras e quilômetro 17 à internet na CalWeb você faz o seu plano de 50 a 1000 megas e diz como quer pagar planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio temos o melhor suporte disponível a você cliente e amigo de segunda a sábado de 7 às 18 horas entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800-099-0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169-7800 CalWeb quem usa aplaude CalWeb o melhor provedor da região CalWeb a sua melhor escolha pré-vestibular Infinite Codó a sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil aulas 100% presenciais turma exclusiva para medicina turmas manhã tarde e noite temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem o Infinite também prepara você para concursos públicos nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas não espere o edital sair se prepare com antecedência Infinite pré-vestibular Codó educação com excelência para grandes conquistas Avenida Maranhão número 600 contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um ou pelo Instagram arroba Infinite Vestibular É pra comprar barato é pra levar tudo promoção fecha meta lojas tropical fogão quatro bocas milha moderato seiscentos e quarenta e nove reais a vista ou cinquenta e nove mensais Smart TV SEP Roku trinta e duas polegadas LED HD mil duzentos e noventa e nove noventa à vista ou cento e sessenta e nove noventa mensais Refrigerador Consul CRD trinta e sete dois mil setecentos e noventa e nove reais à vista ou parcelas de duzentos e noventa e nove mensais Smart TV Samsung trinta e duas polegadas LED HD mil trezentos e noventa e nove noventa à vista ou parcelas de cento e setenta e nove noventa mensais Refrigerador Consul CRD trinta dois mil quinhentos e quarenta e nove à vista ou parcelas de 259 mensais. Provação, fecha a meta. Lojas Tropical. Lojas Tropical. Mania de preços baixos. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom. Vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sério Trindade. Já estamos de volta em nome de produtos de limpeza da marca econômica Limpeza que você precisa em 17 estados produzidos há 40 anos pela indústria F.C. Oliveira de Codó Maranhão para todo o Brasil. Também estamos trabalhando em nome de lojas Tropical Mania de preços baixos. Essa está chegando em vários municípios do Maranhão. Já está aqui presente em Codó Timbiras, Coruatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro, Pio 12. Está todo mundo comprando nas lojas Tropical porque o preço é bom. São 12 vezes pra pagar no carnezinho da loja e tem opção demais. Não perca tempo. Se tem loja Tropical vermelhona na sua cidade, vá direto. Compre tudo mais barato, pelo menor preço, com a maior qualidade da sua cidade. Programa, programa, a conversa é com a sério Trindade. Vamos trazer uma reportagem agora do José Roberto Azambuja, cujo título é Piso da Enfermagem. Prefeituras podem ser responsabilizadas se não cumprirem o prazo. Interessante isso aqui. Por que que os prefeitos podem ser responsabilizados se não cumprirem os prazos? Uma outra questão que vai ser discutida nesta reportagem, que você que é da classe da enfermagem aqui no Maranhão deve prestar muita atenção, é que a partir de agora, com o novo salário, se o prefeito da sua cidade cumpri-lo, você vai ter que prestar atenção naquela taxa progressiva do imposto de renda. De acordo com o que você ganha, você pode ter descontado 7,5%, 15%, 22,5% e o último grau que é 27,5%. O que que o prefeito tem que fazer com esse dinheiro? Faz a retenção do imposto de renda para repassar para quem? Para o governo federal. Se ele não faz a retenção, ele é penalizado. Se ele faz a retenção e não passa, ele também é penalizado. Então, todo mundo tem que ficar atento nisso. O enfermeiro, o auxiliar, o técnico, para o desconto progressivo, da tabela progressiva do imposto de renda e também cobrar do senhor prefeito, da sua cidade, o repasse para o governo federal. Sabe por quê? Porque não é só descontou e você está livre. Como você agora tem uma faixa de renda maior, possivelmente, aqueles que, por exemplo, estão acima da cota mínima, é preciso estar atento para, ao final de cada ano, você está se sujeitar a declarar o imposto de renda, que é outro problema para quem ganha acima da faixa. Você observa aí qual é a faixa atualmente, dois mil e alguma coisa. Se você está acima disso ou igual a isso, você é obrigado ao final do ano, enfermeiro, ao nosso querido auxiliar, o técnico de enfermagem, presta atenção na faixa, é tem que declarar ao final do ano. E a prefeitura vai ter também que passar no final do ano, de cada ano, a partir de agora, a sua declaração de renda, para que você possa mostrar ao leão, que é o imposto de renda, quanto você efetivamente recebeu, quanto foi retido, quanto você repassou e se você ainda estiver devendo, ele cobra de novo. Então, esse é um tema importante para quem é enfermeiro, técnico ou auxiliar. Aumentou a renda? Aumentou. Agora vem a questão do imposto de renda. Você tem que declarar. Se você não declara, as multas são altíssimas no Brasil e você tem uma série de outros problemas quando você não faz a declaração daquilo que você ganha. Está certo? Vamos ouvir o José Roberto Zambuja com essa reportagem. Técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras começaram a receber em agosto e setembro o complemento salarial referente ao valor do piso da enfermagem, retroativo a maio deste ano. Até o fim de 2023, serão pagas nove parcelas, incluindo o décimo terceiro salário, aos profissionais da área da enfermagem do governo federal, dos estados, dos municípios e do distrito federal. O assunto se arrastou desde o ano passado e só foi decidido depois de muito debate no Congresso Nacional e no STF, Supremo Tribunal Federal, contando com a participação de entidades que atuam em defesa dos profissionais da enfermagem, além de membros do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem e de prefeitos e representantes da CNM, Confederação Nacional de Municípios. O Portal Brasil 61 traz a análise do especialista Felipe Toledo, professor de direito tributário do IBMEC Brasília e também mostra o posicionamento do COFEM, através da opinião de Daniel Menezes, conselheiro do órgão. O tributarista Felipe Toledo alerta que o valor do piso é o valor da remuneração bruta, sendo, portanto, sujeito ao imposto de renda e à contribuição social. Segundo ele, quando for pagar a diferença, a Prefeitura deve fazer a retenção dos impostos de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, para que os gestores municipais não corram o risco de serem responsabilizados. Com o aumento do piso de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que estavam em uma determinada faixa, podem passar para a faixa superior, tendo uma retenção maior do que tinham anteriormente. Em abril de 2024, esses profissionais terão declarar os valores recebidos em suas respectivas declarações de imposto de renda, a chamada declaração de ajuste anual. É importante que os municípios façam a retenção, sob pena de responsabilização tributária. Já o conselheiro do COFEM, Daniel Menezes, declarou que a posição do órgão é de que o gestor municipal deve se esforçar para agilizar o pagamento, porque o Ministério da Saúde já está fazendo o repasse desses valores. O Ministério da Saúde vem abrindo prazos para que os municípios façam essas adequações e recebam os valores que foram estabelecidos em lei e também disponibilizados pelo orçamento da União. Cabe agora esse esforço do gestor para que agilize o pagamento, os repasses que estão aí garantidos pelo governo federal em novas parcelas a contar a partir do mês de maio. A gente espera que os prefeitos e os secretários municipais de saúde possam fazer essa tramitação dessas informações de forma rápida, adequada, para que o que está estabelecendo lei seja cumprido, porque não há outra alternativa a não ser cumprir, estar detetando pela lei e porque, como a gente defende, a emenda 127 criou o fundo e o governo federal está disponibilizando o repasse dos recursos. O valor do novo piso da enfermagem envolveu uma discussão que se arrastou desde o ano passado e só foi decidido depois de muito debate. Em agosto de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 14.434 que instituiu o piso profissional da categoria. Em abril deste ano, o Congresso Nacional aprovou um crédito especial de R$ 7,3 bilhões no orçamento federal para que o pagamento possa ser realizado. Reportagem José Roberto Azambuja. Muito obrigado, José Roberto Azambuja. Obrigado aí, boa semana para você em Brasília. Azambuja, assunto interessante para auxiliares técnicos e enfermeiros, certo? Fica de olho nessa questão do imposto de renda, gente. Alô, seu Chiquinho Oliveira, rapaz. Agora, presta atenção nisso aqui, seu Chiquinho. O que o senhor estiver fazendo aí, para. Para. Se estiver rolando na fábrica, pare, fique congelado. Se estiver na sua mesa, aumente o volume do rádio. Olha aqui, ó. Essa senhora, Dona Maria Bata, mora no centro do Zé Marcos, ali para a região de Livramento, Eira, é para aquelas bandas ali. O Netão foi que me deu esse toque. Neto Pop, Neto Pop. E elas passaram aqui no escritório. Rapaz, olha, manda um alô para mim e eu te quero lá na Reza de São Bento, Reza de São Bento, lá no centro do Zé Marcos. Agora, sério, me apareça lá sem o Chiquinho Oliveira, para tu ver o que vai acontecer contigo. Rapaz, conversa é essa. Como é que eu vou levar o Chiquinho Oliveira lá, minha gente? Se vira! Tá bom. Bora pelo menos gravar aqui, porque senão eu vou esquecer o nome de vocês. Depois vocês vão me esculhambar, porque eu não mandei o alô de vocês na segunda-feira, como eu prometi. E estava ela e Dona Maria do Carmo, duas idosas. Meu amigo, essa mulher sabe rezar. Aí é terço de cima para baixo, de baixo para cima, aquelas bolinhas tudinho. Elas de hoje fechado rezam toda, todo ano. Só pararam três anos, viu, seu Chiquinho? Centro do Zé Marcos. Sou eu que vou falar mais nada, não. Eu pedi para elas gravarem, para elas falarem aqui. Fala, essas meninas. Pera, deixa eu ouvir a senhora, senão eu não vou lembrar da data. Como é o nome da senhora? Maria José Pinto Monteiro, mas só chamam Maria Bata. Dona Maria Bata. E qual é o povoado e quando é que vai acontecer lá a reza? É no centro do Zé Marcos, no dia vinte e oito de outubro. Repete que o carro de som está passando aí, a pessoa pode não ouvir direito. Repete. Reza de São Bento no dia vinte e oito de outubro. E ela é realizada há quanto tempo já lá? É, não tem nem conta que já faz muitos anos. Faz muitos anos que nós rezam lá. Nós passamos três anos sem rezar por causa da aquela pandemia. Agora esse ano nós vamos rezar. Está com três anos que nós não rezam. Mas esse ano nós vamos rezar e eu quero que você vá, mas só Chiquinho que você conversa lá. Chama ele para ir lá. Até Chiquinho Oliveira tem que ir? Tem que ir. Ele é romedo de São Francisco e nós somos de São Bento junto com São Francisco. Quer para ele ir? Diga para ele ir. Maria Bata diz que é para tu ir, rapaz. Diga para ele. E a senhora como é que chama? É no Centro Senado. Maria do Campito Monteiro. A senhora também está reforçando o convite aí? Com certeza. A reza é boa mesmo? É boa, boa. Reza é boa. Se uma vez não tem só essa. Tem um chocolate com bolo, tem um leilão de capão, tem uma reza muito boa. Você vai almoço e janta que a gente faz para o povo. Lá o negócio é grande. Acabar ou para não ir embora arrebentando as festinhas de noite. Está vendo aí, seu Chiquinho Oliveira? Já estamos acertados. Dona Maria Bata, eu mandei para ele. Hoje mesmo, segunda-feira. Seu Chiquinho ouve esse negócio aí. O que o senhor está me falando? Me fale alguma coisa, pelo amor de Deus. Pelo menos me dê duas palavras. Eita sério, vamos lá nós dois, tá? É isso aí. O homem está comprometido, viu Dona Maria Bata? Um abraço, grande abraço. Muito obrigado pela gentileza de todos vocês aqui de Centro do Zé Marco. Isso aqui é a audiência topada pela Super FC FM. Todo mundo gosta dessa rádio, rapaz, é uma alegria saber dessas pessoas aí. Alberto, aí essa turma tudo é fã de Alberto. Aí quando chegou o Acelio depois do Alberto, aí eu arrasto para frente o negócio. Graças a Deus, viu Alberto? Tô pegando mesmo uma lasquinha dessa tua audiência. Obrigado, gente, pela gentileza. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa A Conversa é com Acelio Trindade. Hoje é segunda-feira, pessoal. É dia da gente ouvir a nossa colunista de educação, professora Rosina bem-vindo. Você sabia que cada município, atenção prefeituras, vocês que são da área de educação, professores, alunos, olha, desde, eu acho que começou agora em dois mil e vinte e três, ela vai explicar isso direitinho, nós temos complemento, mais dinheiro para o Fundef, não é verdade? Aí criaram o tal do VAAF, com F no final, VAAT com T no final e ainda tem um VAAR. Agora, para ganhar dinheiro a mais do VAAR, é preciso que cada prefeito cumpra algumas, que eles chamam de condicionalidades, não bonito, né? Algumas condições, ou seja, olha, eu, governo federal, só vou mandar mais dinheiro por meio do VAAR para a tua educação, se você me provar aqui certas coisas. Exemplo, pelo menos oitenta por cento dos teus alunos devem participar de atividades propostas pelo governo federal. O teu IDEB, senhor prefeito, tem que aparecer aqui um pouco melhor, para cima, não para baixo. O teu conselho municipal, prefeito, precisa aprovar um currículo, uma proposta curricular chamada, a professora vai explicar isso direitinho, que eu não sei absolutamente, rigorosamente nada a respeito disso, mas que bom que ela está aqui conosco para trazer esses detalhes e nos alertar, nos ensinar com toda a riqueza de detalhes, até porque, senhor prefeito, senhora secretária de educação do município, de todos os municípios que estão comigo agora, tem prazo para se comprovar este ano, para que você possa receber esse complemento do VAAR ano que vem. Olha como essa participação de professora Rosina hoje é tão importante quanto todas as outras que ela já fez aqui. Então, vamos ouvi-la? Professora, tem mesmo essa história de condicionalidades para receber grana ano que vem do VAAR? Por favor, fique à vontade. Educação é o tema. Com Rosina, bem-vindo. É isso mesmo. Agora, os municípios e os estados precisam comprovar essas condicionalidades para que possam receber essa nova complementação do novo Fundeb. O antigo Fundeb só tinha uma complementação, que era a VAAF. O novo Fundeb agora tem três complementações. VAAF, VAAT e VAAR. Os municípios que não comprovaram ano passado e as condicionalidades são. A gestão democrática é. Agora, os municípios vão se sentir obrigados ou fazem gestão democrática ou não recebem VAAR. A participação dos alunos nas avaliações de larga escala ofertada pelo MEC. No mínimo, 80% desses alunos precisam participar. Mas o ideal é que sejam 100%. E ainda a qualidade do ensino. O IDEB precisa melhorar. E também tem que haver uma diminuição da desigualdade. Precisa melhorar as condições de vida desse alunado. Não pode haver uma distorção tão grande dos alunos por questão de raça, de cor, de condição social. É preciso melhorar essa desigualdade. E ainda é uma aprovação da proposta curricular do município no Conselho Municipal e, no caso das escolas estaduais, no Conselho Estadual. E ainda o Estado precisa firmar uma parceria em forma documental para que os municípios estejam aptos a receber. Então, cumprida essas condicionalidades, é preciso que os municípios informem isso no mês de setembro. Agora, neste ano, até o dia 30 de setembro, começou o dia 1º até o dia 30, é preciso que os municípios insiram no CIMEC as informações exigidas, né? A comprovação dessas condicionalidades. Acaso não comprovem, ano que vem não recebe de novo. E este ano, vários municípios do Maranhão deixaram de receber. Pasmem, praticamente a metade dos municípios do Maranhão, em torno de 107 municípios, deixaram de receber. Vou citar aqui uns agora bem próximos de nós conhecidos, ou pelo menos conhecidos. Caxias não recebeu, Aldeias Altas, Afonso Cunha, Araioses, Arari, Chapadinha, Bacabeira, Brejo, deixaram de receber. Bacabal recebeu, recebeu 2.552.493 reais de VAR. Então, o município que cumpre com a sua lição de casa vai receber um valor a mais do novo Fundeb para melhorar ainda mais a educação do seu município, né? Do alunado dos seus municípios. Bom, é isso que nós precisamos alertar. Corram para fazer a comprovação até o dia 30 de setembro para que não fiquem sem receber VAR no próximo ano. Codó deixou de receber 0,75% dos impostos. Então, não sei quanto, né? Codó deixou de receber, mas porque isso depende dos impostos. Mas deixou de receber. É uma pena, né? Que Codó tenha deixado de receber mais recursos porque não fez a lição de casa. Então, é isso, gente. Faça a lição de casa direitinho para que venham mais recursos e assim possamos melhorar a educação dos nossos municípios, do nosso estado e do nosso Brasil. E até breve, a série Trindade, ouvinte de todo Maranhão. Educação é o tema. Com Rosina, bem-vindo. Bom saber disso. Obrigado, professora Rosina. Bem-vindo, colunista de educação. Comunidade competentíssima. Atenção, prefeitos, fiquem de olho, hein? Olha bem aqui em Coroatá, que tá comigo pela FCFM e também pela radioativa, ativa do meu amigo Jefferson Bruno e do querido Wanda Ilson Almeida. A juíza, gente, em audiência realizada na semana passada na Câmara de Vereadores de Coroatá, a juíza Annelise, doutora Annelise Nogueira Reginato. Ela recebeu o título de cidadã coroataense, homenagem de iniciativa do vereador Raimundo Nonato Diogo. Na oportunidade, os vereadores de Coroatá decidiram de forma unânime pela concessão do título à magistrada, que compareceu na audiência acompanhada de familiares e esposo. A juíza está, desde 2017, atuando na comarca. Na sessão, alguns vereadores fizeram uso da palavra. Entre eles, o vereador Sadam Hussein, que citou, dentre diversos trabalhos realizados pela magistrada na comarca, a efetiva implantação da patrulha Maria da Penha, inclusive com a doação da viatura feita pela unidade judicial, bem como destacou o apoio do judiciário no aparelhamento de outras instituições de Coroatá, através de recursos das transações penais. Isso aqui é muito importante, né? Quando os juízes destinam esses dinheiros para beneficiar a sociedade. Em fala, a presidente da Câmara de Vereadores de Coroatá, Maria de Lourdes Pereira, destacou o ser humano que há por trás da toga, enfatizando que, ao optar pela magistratura, abdica-se de muitas coisas, como, por exemplo, viver longe dos familiares. O vereador Diogo, autor da matéria, citou que o título de cidadã coroataense oferece um presente de cidade, da cidade de Coroatá, a juíza, que aniversaria nesta semana, aniversariou, na verdade, na semana passada, viu? E o que será que a juíza Annelise Nogueira Reginato falou? Ela disse assim, olha, estou literalmente sem palavras, tamanha a emoção deste momento. É com imensa felicidade que recebo o título de cidadã coroataense e podem ter certeza. Ostentarei com orgulho essa honraria. Esta é a comarca na qual passei mais tempo trabalhando e, certamente, aqui estarei ainda durante alguns anos. Estando há tanto tempo nesta comarca e recebendo esse título, é o significado como se fosse um carimbo de saber que estamos fazendo a coisa certa. Rezo a Deus todas as manhãs que eu nunca seja injusta. E se eu for que me dê a chance de corrigir, disse a magistrada em tom emocionado. Na solenidade de entrega do título, presentes os representantes dos três poderes a saber, Lourdes, presidente do Legislativo, e Arianna Soares, representando a administração municipal. Além de Régia Menezes, secretária da Mulher, o tenente Uri, do 24º Batalhão da Polícia Militar. Parabéns à juíza, doutora Annelise Nogueira Reginato e também aos vereadores aí pela iniciativa. Intervalo? Volto já. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade. Volta já. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CaWeb, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. CaWeb, quem usa Aplaudi. CaWeb, o melhor provedor da região. CaWeb, a sua melhor escolha. Prevestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Pré-Vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão número 600. Contato pelo 999 844 7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes? E ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Pra nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203 1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Bloquearam a internet, amor! Ou, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez, a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Dia das Crianças, Paraíba. Presentes pra pular de alegria. Friciclo Calesita, até 10 de R$37,90, sem juros. Bicicleta Houston Nina, aro 20, até 10 de R$66,90, sem juros. Bicicleta Houston Trump, aro 20, até 10 de R$65,90, sem juros. Não é brincadeira, tem muitos presentes em até 10 vezes sem juros. E frete grátis. No mês da independência do Brasil, a FC Motos Yamaha vai decretar de vez a sua liberdade. É toda a linha de 150 a 320 cilindradas, com zero de entrada e menor taxa de financiamento do Brasil. Eu disse, zero de entrada e menor taxa do Brasil. E tem mais, peças e acessórios com 20% de desconto. FC Motos, aqui a sua independência é na hora. Zero de entrada e menor taxa do Brasil. Em Codó, Barra do Corda, São Luiz e Floriano, Piauí. Olá, eu sou o Leandro de Saio e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório, né? E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali no desenvolvimento, né? O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na voa Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. É pra comprar barato. É pra levar tudo. Promoção, fecha-meta, lojas tropical. Fugão, quatro bocas, milha, moderato, seiscentos e quarenta e nove reais à vista ou cinquenta e nove mensais. Smart TV, SEP, Roku, trinta e duas polegadas LED HD, mil duzentos e noventa e nove e noventa à vista ou cento e sessenta e nove e noventa mensais. Refrigerador Consu CRD trinta e sete, dois mil setecentos e noventa e nove reais à vista ou parcelas de duzentos e noventa e nove mensais. Smart TV, Samsung, trinta e duas polegadas LED HD, mil trezentos e noventa e nove e noventa à vista ou parcelas de cento e setenta e nove e noventa mensais. Refrigerador Consu CRA 30, dois mil quinhentos e quarenta e nove à vista ou parcelas de duzentos e quarenta e nove mensais. Promoção, fecha-meta, lojas tropical. Lojas tropical, mania de preços baixos. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade. Agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntas para uma vida mais saudável e plena. No Aniversário Noroeste, a inspiração e a diversão marcam presença. Em uma celebração repleta de elegância, beleza e glamour. E a melhor parte é que somente no mês de aniversário, comprando agora, em outubro, com o cartão Noroeste, você tem até 90 dias para começar a pagar. Junte-se a nós nesta festa de moda e estilo e concorra a mais de 200 mil reais em prêmios. Aniversário Noroeste, celebre uma festa de moda e estilo. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes. Uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonha.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codó. Hoje estamos com o Amarildo Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codó. E se preocupa sempre, né? Isso é o Amarildo com o atendimento da população. E hoje é uma festa para os pais aqui, né? Com certeza. Meio de agosto a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa filha cidade de Codó. E já quero aqui parabenizar por essa data especial, homens, trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar, né? Correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a nossa senhora, nossa mãe rainha, que era aqui pedir as bênçãos, né? Para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos, que passem na frente aí por ano todo um mal, né? Dando-nos proteção e principalmente saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né? Para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa, né? Então você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem nos pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem aí que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Voltamos a apresentar... A conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. De volta para o nosso terceiro e último bloco nesta segunda hora, início de outubro, dois, 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 dois de outubro. Que maravilha. Alô, seu Osmar, sabe o que aconteceu com o Afonso Nelson, Osmar? O Afonso Nelson me topou na rua e disse, a Célio me ajuda. O que foi, Afonso? Rapaz, eu errei o desinfetante lá em casa. Pense numa confusão grande. Eu digo, o que que tu fizeste, meu amigo velho, Afonso Nelson? Ele disse, a Célio eu levei uma coisa aí a lá que eu não sabia nem a marca. Eu quis dar o golpe na minha mulher, mas não deu certo não. Na hora que ela sentiu o cheiro, ela disse, aqui não. Aqui só entra desinfetante econômico, seu Afonso Nelson. Eu disse, sabe, eu vou contar essa história para o seu Osmar? Porque o seu Osmar, ele está todo dia ligado no programa Conversa com a Célio Trindade. Mas tu não vai ter coragem de dizer essa história para ele, né, Afonso? É, é verdade. Então, eu estou contando só para o seu Osmar. Não quero ninguém mais nessas 49 cidades ouvindo isso aqui, não. Ele vacilou, levou desinfetante que não tem a marca econômico. A mulher dele já sabia. Afonso é aquele que tem ativo de limpeza bactericida que protege nossa casa. Que mata, que bota para arrebentar com germes e bactérias. Que pode prejudicar a gente, meu amigo. Se germes e bactérias, você tinha que trazer a desinfetante econômico. Além de limpeza, você também deixa os cômodos da sua casa, ó. Hum, ô maravilha, que cheiro bom, meu amigo. Cheiroso, cômodo cheiroso, cozinha cheirosa, sala de estar cheirosa, a hora do bandeco fica cheiroso, aconchegante, desinfetante econômico. Tem comprovação da Anvisa. A Anvisa já testou diversas vezes, todas as vezes ele foi aprovado. E a maior aprovação não é da Anvisa, não. É do povo de 17 estados. Desinfetante econômico, a limpeza que você precisa. Com ele, tudo fica bacana. Inclusive você, com a sua patroa. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Atenção Rádio Terra FM, atenção meu amigo divino Avelino, rapaz. Olha, o judiciário de São Domingos aqui do Maranhão, São Domingos na região central, divulgou o resultado de alguns júris, né? Foram realizadas duas sessões do Tribunal do Júri do município de São Domingos do Maranhão. Isso aconteceu nos dias 26 e 27 de setembro. O juiz Caio Davi Medeiros Veras, que é titulado a primeira vara aqui de São Domingos do Maranhão, presidiu os júris. Presidiu as sessões que julgaram os réus. José Elson Cipriano Andrade e o senhor Edmar Pedrosa Figueiredo pelo crime de homicídio. Isso, o José Elson foi levado ao Banco dos Elson. Ele foi o primeiro pelo crime que teria cometido no dia 15 de outubro de 2019. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, no dia do ocorrido, a vítima, que foi seu João Teixeira, teria se dirigido à porta da casa do acusado, logo após sair embriagado do bar Boteco da Paixão. Sabe onde fica aí, Avelina, esse negócio? Boteco da Paixão? Ao chegar à residência, a vítima teria começado a gritar, o que teria irritado o réu, levando este a tomar a iniciativa de levar a vítima até a casa do irmão. Olha esse caso. Já na casa do irmão da vítima, José Elson teria iniciado uma série de agressões, desferindo socos, chutes, afirmando, vou te matar. Após a atitude, o denunciado teria voltado para casa. A vítima, por outro lado, foi a óbito três dias depois do ocorrido devido às agressões. Ah, olha o que aconteceu aqui, rapaz, coisa trágica, né? 15 de outubro de 2019. O cara foi abusar na porta dele, ele levou o cara até a casa do irmão e depois de ter entregue, já devia ter deixado lá, agrediu o sujeito. Três dias depois, ele morreu. Diante do exposto, o conselho de sentença reconheceu a materialidade do crime de lesão corporal seguido de morte e, em sua maioria, votou pela condenação do réu a cinco anos e quatro meses de prisão aqui em São Domingos. Devido ao cumprimento da prisão preventiva durante o período de 14 de novembro de 2019 a 4 de maio de 2020, a prisão foi reduzida para quatro anos e dez meses. Saiu na boa isso aqui também, né? Matou, mas não saiu tão... deve cumprir já a pena em regime inicialmente semiaberto. Tá na boa, tendo direito a recorrer em liberdade. O cara ainda tá em liberdade ainda. Felizmente. Já o réu seguinte foi o seu Edmar Pedrosa Figueiredo. Lembra dele? É o Bodó, conhecido como Bodó, aqui no município de São Domingos do Maranhão. O homem está sendo acusado da morte de Eliselton Guilherme dos Santos. Foi acusado, né? Pra ele aqui já era. De acordo com a denúncia, no dia 25 de setembro do ano de 2021, às 13 horas, a vítima estaria realizando uma instalação elétrica no Bar do Gordo, pra turma que gosta de bar, que é o bar da sua sogra, quando o acusado chegou ao local e passou a beber desacompanhado. Em determinado momento, Edmar Pedrosa teria pedido outra dose de cachaça. Entretanto, percebendo que o homem já estava alcoolizado, a dona do bar teria se recusado a vender, irritando o denunciado. A vítima teria intervido, né? Levando o Edmar a iniciar uma série de xingamentos e ofensas a Eliselton. Ambos teriam iniciado uma luta corporal do lado de fora do local. O denunciado teria, então, efetuado três golpes em Eliselton. Após o ocorrido, a vítima foi socorrida e levada ao socorrão do presidente Dutra, falecendo um dia depois após o ocorrido. Quantos anos esse aqui pegou? Seis anos de cadeia. Pouco mais, né? A vida está valendo muito menos. Seis anos, isso é condenação de morte, rapaz. Seis anos, quatro anos, cinco anos. Coisas do meu Brasil. Você está ouvindo A conversa é com Arcelio Trindade. O essencial da informação para o seu dia a dia. Aqui da Superterra FM 100,3 de São Domingos do Maranhão, eu dou um pulo agora para a região de São Bernardo do Maranhão. Aqui que está comigo. Alô, grande Damasceno, rapaz. Olha o que aconteceu aqui. O júri aqui de São Bernardo, viu Damasceno? Condenou um réu que atraiu a vítima pelo Facebook. Olha essa história. O Tribunal do Júri da Comarca de São Bernardo realizou o sessão de julgamento de Francisco das Chagas Garcês, Couto, acusado do crime de tentativa de homicídio qualificado, agravado por motivo banal, por ciúmes da companheira. Conforme a denúncia do Ministério Público, no dia 5 de dezembro de 2018, às 21 horas e 40 minutos, em emboscada, o réu atentou contra a vida de João Paulo Dutra Lima, para acreditar que a vítima tinha um relacionamento amoroso com sua esposa. A vítima disse que foi atraída para o local do crime, pelo réu, pela rede social Facebook. Ao chegar ao local marcado, houve uma discussão entre eles, momento em que o réu agrediu a vítima com um golpe de tesoura, que atingiu seu pulmão esquerdo, conforme informa o prontuário médico. O réu só não teve sucesso em matar a vítima, por ela ter fugido do local, e mesmo ferida, ainda foi perseguida por cerca de um quarteirão de distância. O Ministério Público denunciou o caso à Justiça em 19 de setembro de 2019. Couto foi acusado de tentativa de homicídio qualificado, crime previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Na sessão, o Ministério Público pediu para mudar a acusação de tentativa de homicídio qualificado, feita antes, para de lesão corporal leve, de menor potencial ofensivo. Após, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, reconhecer a materialidade e a autoria do crime, e rejeitaram a acusação de tentativa de homicídio. Após a votação dos jurados do Conselho de Jurados, a juíza Liane Pompeu de Souza Brasil, titular aqui da Vara de São Bernardo, condenou o réu pelo crime de lesão corporal leve. Conforme o resultado do julgamento, a juíza condenou o réu a cumprir pena de um ano e cinco meses e vinte dias pela prática do crime de lesão corporal. A pena deverá ser cumprida em regime aberto, em estabelecimento adequado a essa condição, uma vez que a pena de reclusão não superou quatro anos. É isso aí. Segundo a juíza, não cabe, nesse caso, substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porque o crime foi cometido com violência. Tá aí, o sujeito atraiu. Olha, sou eu, se fez passar pela mulher. O cabra foi lá para o encontro, é o que está aparecendo aqui na denúncia, né? E lá ele foi agredido com um golpe de tesoura que quase lhe tirou a morte. Resultado, foi isso que eu acabei de dizer para vocês aqui de São Bernardo. Programa A Conversa com Assélio Trindade. A Notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Finalizou essa segunda-feira, que maravilha. Obrigado, Rádio Morros FM, cento e cinco ponto nove. Obrigado, vamos junto para mais essa semana, para mais este mês. A região do Munim, Tadeu Cruz, grande abraço. Rádio Web, eu vou ser Jesus de São João dos Patos. Obrigadão, professor Ronaldo. Vale FM, cento e dois ponto cinco, São Félix e Balsas. Alô, Carlos Augusto e região. Obrigado, meu irmãozão. Web Rádio Super Damasceno, do meu amigo de Bernardo do Maranhão. Grande abraço positivo, FM noventa e quatro ponto cinco, de Alto Alegre, do Maranhão, Antônio Portioli. Renascer HD aqui da Ilha, São Luís. Alô, pastor Samuel Gomes da Silva. Criativo FM noventa e três ponto um, de Timbiras. Obrigado, Formosa da Serra Negra. Em Formosa FM oitenta e sete ponto nove. Noventa ponto três, é líder FM, Tris e Bela do Vale. Curvinha Net, Web, Rede Top, Ritzi Água Doce do Maranhão. Adweb Brasil para Cristo, de Sítio Novo do Maranhão. Obrigado, segunda-feira, linda. Rapaziada da FC FM também, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Obrigado, Rádio Difusora FM Web de Chapadinha. O FM Campos Verdes noventa e sete ponto cinco e Rosário FM cento e seis ponto três. O segunda, linda. Tô de volta amanhã, terça-feira, todo mundo aqui comigo. Graças a Deus! Atenção emissoras, encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Série Ultimidade. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Atenção emissoras, 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 emissoras. Atenção emissoras, 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 emissoras. Obrigado.